Dia treze de setembro, sexta-feira, o ritmo da balada vai invadir o centro de eventos Pereira Alvim. Jorge Matheus Privilégio. A mistura do sertanejo com a batida da balada. Prepare-se, cinco ambientes totalmente open bar. Informações acesse upingressos.com.br. Jorge Matheus Privilégio. E a rádio oficial é a Clube. Tá na Clube, tá legal! Tá na Clube.